No levantamento mais recente feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mostra que o Brasil tem aproximadamente 4 milhões de pessoas transgênero ou não binárias, o que corresponde a 1,9% de toda a população brasileira. Minoria que merece grande respeito e cuidado. Com essa ideia, a Fiocruz Amazônia vai realizar na sexta-feira, dia 28, o Encontro Amazonense de Visibilidade Trans, Direito e Respeito, uma questão de saúde. Hoje, o RT1 entrevista de forma virtual a diretora da Fiocruz, que já está aqui no telão com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Adele Berzaken. Obrigada. Obrigada por me receber e divulgar esse nosso evento, que estava programado para ser feito de forma presencial, mas que a pandemia e, principalmente, a transmissibilidade da Ômicron o transformou em um evento virtual. Eu acredito que muitos planos, nesse momento, acabam sendo alterados por conta desse avanço da Covid aqui no Estado. Exato. Mas, doutora, só para esclarecer, nacionalmente, o Dia da Visibilidade Trans ocorre no sábado, um dia após o evento. Ou seja, dia 29 e o evento dia 28, sexta-feira. Às 9 horas da manhã, vai ser pelo YouTube, vocês reúnem entidades como a própria UAB, vão receber órgãos como a Assembleia Legislativa, da Defensoria, próprio governo do Estado, Prefeitura. Tudo isso, também, três palestrantes importantes que estarão ali. Ou seja, um evento e tanto para falar de respeito, para falar de cuidado e para falar de saúde. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas, só para esclarecer, o dia 29 de janeiro é o dia que foi instituído como o Dia da Visibilidade Trans, desde o ano de 2004. E foi um fato bastante interessante, porque Brasília, dentro da época do seu departamento de HIV, AIDS e hepatites virais, lançou uma campanha que se chamou Travesti e Respeito. E essa campanha conseguiu trazer para Brasília várias representatividades da população trans. E, daí para frente, eles instituíram esse dia, após esse ato nacional, que tinha sido organizado em parceria com o Ministério da Saúde e com as lideranças, ficou, então, instituído essa data, que é para ser lembrada e celebrada. E as manifestações, até hoje, elas são as mais diversas. Então, a Fiocruz Amazônia, o ILMD, resolveu também, nesse dia 28, lembrar essa data, mesmo porque hoje, como diz o título, é também não só uma questão de direito e respeito, mas uma questão de saúde. Porque nós sabemos, se os direitos dessas pessoas não são respeitadas, elas se tornam muito mais vulneráveis a várias infecções, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis, e a forma de se prevenir vai ser abordada no nosso encontro, quando nós trouxemos para falar a Bianca Fernandes. A Bianca, ela é uma pessoa, é uma mulher trans e que trabalha num projeto da Fiocruz, no Rio de Janeiro, com PrEP, que a PrEP é a profilaxia pré-infecção, pré-exposição. A PrEP é um medicamento que as pessoas podem tomar e, com isso, elas não se infectariam com o HIV. Então, a Bianca, ela vai explicar um pouco mais a importância da população trans, homens e mulheres trans, de tomarem essa medicação para evitar a infecção do HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser evitadas com o uso constante do preservativo. Quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de respeito, a gente ainda, para avançar um pouco mais adentro pelo tema, a gente ainda percebe que o Brasil é um país difícil para as mulheres trans, para o público LGBTQIA+. A gente, pelo 13º ano seguido, se mantém no ranking entre os países do mundo onde mais mata trans, o público LGBTQIA+. É por isso também o motivo de fazer um evento como esse, de respeitar, não é? Exatamente, Caio. Um país como o Brasil, que teve tantos avanços, ainda continua sendo o país campeão em assassinatos de pessoas trans. E eu não estou falando isso de um levantamento nosso ou de um levantamento nacional, mas é um levantamento internacional que trabalha com um observatório de pessoas trans assassinadas globalmente, que é feita por uma ONG na Europa, chamada Transgênero Europa. E esse boletim, que começou a ser, essa contabilidade macabra, começou a ser feita em 2008, mostra que o Brasil, anualmente, é o país que tem mais assassinatos de pessoas trans. Só para você saber, o último dado é que, num período até setembro de 2020, em um ano, o Brasil teve 157 casos notificados de assassinatos de pessoas trans. E isso aí é uma coisa incrível, porque o Brasil tem tantos outros avanços, como, por exemplo, nós somos um dos poucos países que reconhecemos a questão do nome social. Nós somos um país onde temos ambulatórios, é claro, que ainda bastante insípidos, mas já temos isso dentro do nosso SUS, dentro da nossa estrutura, que é o processo de transexualização. Então, é um país que avança em determinadas questões, mas, ao mesmo tempo, ainda tem essa mancha da violência contra as pessoas trans. Dizer também que discriminar e, principalmente, criminalizar, porque tem um outro dado para os seus ouvintes, é que no mundo ainda existem 57 países que criminalizam as pessoas trans. Essas pessoas são presas e, muitas vezes, têm também sentenças de morte simplesmente por serem pessoas trans. Então, esses países ainda existem e o Brasil tem, como nós já nos referimos, essa questão de tratar as mulheres e homens trans com muita violência e assassinatos. Dizer que a Organização Mundial da Saúde já tem trabalhado muito não tratar pessoas trans como sendo uma patologia ou uma doença. As pessoas trans hoje são consideradas como pessoas iguais e não mais como um desvio mental como era, e tinha, inclusive, um código de doença específico para isso. Isso acabou, e eu acho que isso aí também foi um grande avanço, de não considerar que essas pessoas tenham algum tipo de patologia que a tornem pessoas trans. Agora, diretora, o encontro amazonense é também uma forma de reafirmar a posição da Fiocruz, de promover esse tipo de debate, de promover esse tipo de respeito, e, como a senhora fala, não é uma questão patológica, é uma questão de respeito, é uma questão de entender o outro. E de direito humano, principalmente de direitos humanos. Nós acreditamos, porque você sabe, eu estou recém, ainda não fiz nenhum ano de direção na Fiocruz, mas durante toda a minha, mais de 40 anos como profissional de saúde, eu sempre trabalhei com as populações vulnerabilizadas, sempre na questão das ISTs e do HIV, mas trabalhando muito com direitos humanos e trabalhando diretamente com projetos que melhoram as condições de vidas, não só das pessoas trans, mas também das pessoas dos HS, dos homens que fazem sexo com homens, das profissionais do sexo. Então, assim, agora na direção da Fiocruz, numa aproximação cada vez maior com a comunidade manauara, amazonense e amazônica, nós queremos promover cada vez mais esse tipo de discussão e esse tipo de evento, porque nós sabemos que é preciso falar neste tema. É, é isso mesmo. E para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, doutora, só para fazer um convite, nós vamos começar, vai começar às 9 horas da manhã, o evento online, aqui no canal de vocês do YouTube, e vocês recebem ali, como eu falei no começo da entrevista, vários órgãos, mas três palestras principais, e claro, a senhora vai estar mediando. É isso aí. Então, nós queremos convidar a todos os seus ouvintes e telespectadores que acessem. Eu acho que seria interessante até você colocar, Sky, o post do evento aí no final dessa entrevista, para que as pessoas possam acessar esse link do YouTube. e dizer também que eu acho que o momento é momento de mudança. E a Fiocruz conclama a todos para reconhecer os direitos das pessoas trans que representam um grande número da população global, e que essas atitudes discriminatórias, que não só sob o ponto de vista social, mas as leis punitivas, todas elas, impedem que as pessoas procurem os serviços de saúde. Então, nesse encontro, nós queremos enfatizar, por sermos um órgão da área de saúde, e a Fiocruz Amazônia conclama para que a gente possa avançar nessa produção, nessa promoção de serviços e programas de saúde para a população trans no nosso estado. É isso. Só para lembrar o que a doutora está falando aqui, é que o link vai estar na descrição desse vídeo. Logo aqui embaixo, descrição, na hora que você clicar, vai ter o link que vai levar para a sala de vídeo desta sexta-feira, que a partir das 9 horas da manhã estará ao vivo, com três palestrantes, a mediação da doutora Adele. E eu quero convidar você, repassa essa entrevista, para quem você puder, no seu grupo de WhatsApp, para que esse tipo de informação chegue de uma população da forma em geral. A gente está falando de respeito, como ela mencionou muito bem, de direito e também de oportunidade de saber o que você precisa fazer, no caso de ter uma relação, precisa de um cuidado médico, estudos que vão ser apresentados também durante a live, tudo isso faz parte do conteúdo que vai ser mostrado nesta sexta-feira, às 9 da manhã. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você. Até logo. Até mais. E a você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, eu te convido a curtir essa entrevista, compartilhar e também se inscrever no Portal Real Time 1. E não esqueça também da live, às 9 horas da manhã, nesta sexta-feira, que vai ter muita gente ali explicando sobre esse universo e a gente precisa entender sobre isso também. Até mais. Tchau. 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 Tchau.